Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preparo a calda bordalesa. Eu já tenho um vídeo falando sobre ela aí no canal, vou deixar nas cards para vocês também dar uma olhadinha, mas hoje eu vou estar preparando novamente porque tem inscritos que estão com dúvida. A calda bordalesa que eu uso é essa aqui. Olha só, a borda sul. O principal componente dela é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre também é muito bom, faz praticamente a mesma função. A única coisa é que essa aqui leva o cal virgem, então um pouquinho mais forte do que o sulfato de cobre. Tem que ter cuidado na hora de preparar, diluir bem e a medida, eu sempre falo, para suculentas sempre menos é mais, não exagerar. passar nas plantas com 30 centímetros mais ou menos de longura da planta, depois quando a gente estiver aplicando eu vou mostrar para vocês. E passar sempre no final da tarde, agora o sol já se pôs e a gente vai estar preparando ela aqui. Então eu vou colocar aqui, essa minha bombinha aqui, ela é de 5 litros, tá? Aqui ó, 5 litros quase não dá para ver, mas é 5 litros. Então eu coloco a colherinha aqui ó, tem que ser bem rasinha, tá? Ó, bem rasinha. Assim. Então eu vou colocar 3, ó, 3 colherinhas bem rasinha. Essa aqui ficou um pouquinho mais, eu ia colocar 3,5, mas como essa aqui ficou mais cheinha, então só 3. Ó, ela fica bem azulzinho como o sulfato de cobre. Às vezes, se você não acha essa calda bordalesa para estar utilizando aí, você pode comprar o sulfato de cobre, aquele da Jimmy, que é muito bom. Hoje eu estou sem aquele para mostrar para vocês. Mas eu gosto muito da calda bordalesa, ela tem a mesma função, é um pouquinho melhor ainda porque tem o cal virgem junto, né? Então a minha bombona aqui já está cheia de água, tá? Só tirei esse 1 litro aqui para misturar bem, para conseguir diluir bem o produto. Então eu mexo bem aqui, diluo bem e completo aqui na minha bombinha. Então eu vou colocar aqui e vou lá no jardim aplicar e já mostro para vocês. Eu voltei aqui só para mostrar para vocês que eu falei que ela é composta só do sulfato de cobre e do cal virgem, mas olha, ela tem também enxofre, 10% e cálcio. Então é muito bom aí para também, como fertilizante, né? Para as plantinhas ficarem bem mais resistentes a pragas. Vamos lá aplicar então no jardim agora. Olha só, pessoal, já começamos a aplicar aqui no jardim. Meu esposo está passando para mim. A distância é mais ou menos o que eu falei para vocês, uns 30 centímetros. Para não ficar tão próximo, só um chuveirinho assim por cima da plantinha. Olha aí, ó. E vamos fazer assim. Agora eu vou estar passando cada 15 dias, porque elas pegaram muita chuva para elas estarem se recuperando bem e ficando bem fortinhas, né? Esse produto era usado... Esse canteirinho aqui, ó, eu tenho que refazer ele, pessoal. Era muito utilizado em frutas, né? Na uva principalmente. Olha só, pessoal, então nós vamos prosseguindo aqui, passando em todas as plantinhas. E esse produto você consegue comprar em cooperativas, mas você tem que ser agricultor, tá? Eu consegui comprar o produto porque eu tenho CNPJ e também temos bloco de nota, né? Porque o meu pai é agricultor. Senão você não consegue comprar. Não sei na cidade de vocês, mas aqui pelo menos a gente não consegue comprar. Então, borrifamos em todas as plantinhas, sempre tomando cuidado para passar no final do dia, depois que o sol se põe. Que daí dá tempo das plantinhas absorverem bem o produto. Quando estava ali aqueles dias de bastante chuva, a gente passava sim, mas vinha chuva e lavava a planta antes dela absorver o produto, né? Aqui o lugar que eu tirei aquela plantinha para nós ver, as hematóides, já está num vazinho ali se recuperando. E é isso, meus amores. Eu só queria mostrar mesmo para vocês como que eu preparo a calda bordalesa. Vou deixar o outro vídeo que eu tenho preparando a calda bordalesa aí nos cards para vocês dar uma olhadinha. E nós vamos prosseguir aqui, passar em todo o jardim. Deixa eu mostrar para vocês, que é bastante plantinha. Então, vamos passar em todo o jardim. E deixa eu mostrar enquanto meu esposo vai passando aqui. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de plantinhas que nós temos que passar aqui também. Todas essas prateleiras ali, aqui também, do outro lado, cheio de plantas, suculentas e cactos. Temos lá dentro também, a gente vai passar também nas que ficam dentro, não pegam chuva, mas elas ficam bem mais resistentes com o produto, porque ele age como fertilizante. As plantas ficam bem mais resistentes à praga. Olha só, então meu esposo já começou a passar nessas aqui de baixo. Então é isso, meus amores. Vamos continuar o nosso trabalho aqui. Se você gostou do assunto, deixa seu joinha. Qualquer dúvida que ficou, deixa para mim nos comentários que eu venho respondendo vocês. Deixa para mim também sugestão de novos vídeos que vocês queiram que eu esteja trazendo aqui no canal. E se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!